E fala, fala gente boa, Rafa Mota aqui e sejam bem-vindos aqui a mais um fucking sensacional seu vídeo galera, dessa vez aí os melhores de fevereiro pessoal. Bom, só pra constar, esse vídeo aqui, ele era pra ter saído hoje aqui no dia primeiro, mas aí eu não sei se saiu porque é meu aniversário, então vocês, então vocês dão aí uma falta pro Rafa Mota, só é porque a vida é assim. Enfim galera, vamos pro que interessa aqui hoje, que fala sobre o que, sobre a série, filme, música e o que mais? O joguinho que eu joguei no mês de fevereiro galera. Então, vamos começar aí pela série que é uma das minhas preferidas e no caso foi uma terceira temporada que está rolando inclusive, que é da série The 100 e Kanjiko, assim pra vocês fortemente. É uma série que ela começa meio malhação, é uma série que começa bem malhação, bem coisa adolescentezinha, mas cara, é uma série que tem um desenvolvimento de personagem poder demais e, acima de tudo, um desenvolvimento de roteiro, cara. Porque a história, ela se desenvolve muito, se elabora muito, de formas que você nunca vai conseguir prever, entendeu? Você não sabe o que vai acontecer, ela se torna uma coisa totalmente imprevisível. Isso é o que faz a série ser tão foda, ela foge muito dos clichês. Tem hora que você fala que, ah, ele vai ficar com a mocinha, né? Não vai, não vai, tá? Só isso que eu falo pra vocês. Não é um spoiler, mas tipo, sempre que você pensar que a série tá indo pra um lado, ela vai pra outro. E sobre o que que é a série? É, o mundo acabou. E aí, o que que acontece? A humanidade, ela foi pra uma arca, entendeu? Tá lá no espaço e tão vivendo lá. E aí, o oxigênio começa a acabar. Nisso que o oxigênio começa a acabar, o que que eles... A Terra, aí o pessoal que mora nessa arca, ele pega e fala, olha, a gente vai ficar sem arca daqui a pouco, a gente vai morrer. Aí eles pegam 100 pessoas, né? Que são adolescentes, que estão presos, tá? Eles estão meio que foram que detidos por cometerem algum ato marginal e tal. E aí eles mandam de volta pra Terra, pra ver se a Terra já tá habitável, que isso daí pode limpar a pena deles e tal, e tal, e tal. E aí eles descem 100 pessoas pra Terra. É basicamente essa a trama principal da série do começo. Eles chegaram aqui na Terra, tudo muito bacana, tudo muito legal, só que aí eles descobrem mais coisas. Eles vão tentando se readaptar ao estilo da Terra. Querendo ou não, acabou por uma guerra nuclear, entendeu? Então muita coisa mudou, tem um lugar radioativo e tal. Então, cara, é uma série sensacional, vale a pena. E eu tô na terceira temporada, que eu assisti agora em fevereiro alguns episódios. Mas agora, saindo da série, vamos falar do quê? Vamos falar do joguinho, galera. E assim, eu joguei acho que três jogos nesse mês de fevereiro, que foi o Devil May Cry, o Hotline Miami, que eu zerei de novo, né? E o Downfall. Menção honrosa a todos eles, porque são jogos sensacionais. Mas o que eu escolhi pra falar pra vocês aqui é o Devil May Cry. Ele é um jogo que foi muito criticado, porque o pessoal fala, ah, ele saiu do que era o Devil May Cry. Ah, e o Dante, ele mudou muito, não é mais o Dante. Tudo viadagem, entendeu? Tudo frescura do pessoal, que não tem o que fazer. É falar, ah, vou encasquetar com isso daqui. O jogo se passa assim como um antes do Devil May Cry, né? Antes do 3, que seria o primeiro, né? Porque a linha do tempo do Devil May Cry também é uma coisa que os caras falam, ah, foda-se. Vão falando aí, depois a gente ajeita, né? Então ele seria um Devil May Cry zero. Assim, ele conta a origem e tal. Jogabilidade excelente. Mesmo no teclado e no mouse, ele foi muito bom de jogar, muito massa. E fora isso daí, não teve bug também. Eu joguei numa dificuldade alta e, puta, era o que eu sentia falta. Um hack and slash difícil mesmo. E vale a pena, valeu cada centavo. Acho que eu paguei 20 reais numa promoção da Steam. E o jogo é excelente, o jogo é excelente. O jogo é excelente, 10x10. Confia na calca que o jogo é bom. E passando aqui pro próximo, galera. Não poderia ser outro que é o filme que vocês sabem, né? Como eu falo que vocês sabem? Eu não fiz um vídeo falando só sobre esse filme, que é o Deadpool, porque eu queria falar dele. Eu fui duas vezes no cinema pra assistir ele. Cara, o filme é muito bom. Galera, eu tô falando sério. Eu não sei o que foi mais engraçado. Eu tava na sessão lá assistindo. Ou, tipo assim, as mães levando os filhos pequenos em uns 9 anos pro cinema. Tipo, ele é um filme mais 18 e tal. Acho que aqui no Brasil ele tá mais 16, né? Pensando bem. Mas eu sei que o filme passava assim. E, tipo, na primeira sessão que eu fui, mano, brincando com o moleque. Foi muito engraçado, galera. Eu tô muito, mano. Eu sou desses que ri da desgraça alheia. Mas foi muito engraçado mesmo, sério mesmo. O filme é a situação do pessoal. Cara, Deadpool, ele foi um filme fantástico. Teve algumas coisas que eu não entendi muito bem. Por que eles saem desse jeito? Eu tenho minhas teorias. Mas, tipo, não vou dar spoiler, tá? Pode ficar pregado. Ele é um filme engraçado. Não 100% como o HQ. Por exemplo, o Deadpool na HQ, eu vou só citar essa diferença. Ele tem lá a saga da Morash e tal. A imortalidade dele vem de um outro jeito. Talvez nesse fato que rolou, ele não esteja ainda desenvolvido ao extremo como é o que a gente já conhece. Mas ele... Mas seria esse daí o começo do Deadpool. Alguma coisa assim. É meio complicado, tá? A história do Deadpool. Porque eles refizeram a história dele. Fizeram vários artes. Então, aquela parada. Você nunca sabe qual que é a origem. Mas, assim, o fato dele ser louco também. Eu senti uma pequena falta. Como se ele não tivesse... Como é que eu posso dizer pra vocês? Ele tem um porquê. Ele fica louco. E eu senti que numa parte do filme específica, que eu não vou citar. Ele começou a dar indícios da loucura dele. E isso daí chega a me mostrar que pode ter um novo filme. Que vai ter. Tá confirmado já, né? Mas, que no próximo filme ele já esteja aí. Como o que a gente conhece nas HQs. Eu assisti duas vezes. Eu não vejo nenhum filme duas vezes, assim. Porque eu não tenho paciência. Mas, como eu vi duas vezes, eu recomendo. Vai ver. Porque as duas vezes que eu vi, eu ri pra caramba, entendeu? Muito engraçado. Só tem um... Só, tipo... É um filme mais de 16, assim, tá? Nos Estados Unidos é mais de 18, tá? Um pessoal bem frescurente. E, assim... Eu não achei que teve nada demais, assim. Teve uma cena de sexo, mas não foi nada explícito. O que mais, cara? E, nas partes que ele decepava os caras, cortejava os caras. Você via as carnes dos caras saindo e tal, mas você não via muito sangue. Então, eu não vejo porquê tanto... Tanta sensuna acima disso. Pra mim, né? Um filme bem, mas bem aceitável, assim. Acho que talvez seja pelo uso de drogas. É a piada com cocaína que ele faz. Mas, enfim. Bom, agora vamos parar de enrolar, galera. E vamos falar sobre música. Como vocês sabem, eu não posso postar, mostrar pra vocês nenhuma música no meu vídeo por causa de direitos autorais, etc. Então, eu vou falar pra vocês. Deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Vocês clicam aí pra ver. Chama Stressed Out do 21 Pilots. E é uma música barra banda que eu ouvi numa rádio. Tipo, num dia muito... Eu falei, velho, hoje eu vou ouvir rádio, sabe? Foi um negócio muito bizarro. E aí, eu fui ouvir o 21 Pilots. E gostei bastante da música. Ela ficou na minha cabeça alguns dias. Esse mês também, tipo, cada dois dias eu tava com uma música na camisa diferente. Então, foi bem tenso escolher. Eu tenho muitas músicas. Mas eu vou deixar essa daí. Link aí na descrição aí. Pra quem quiser conferir, quem curte mais um rap e tal. É massa, é massa. Tem uma letra bem bacana. Bom, galera. O vídeo de hoje foi isso daqui. Espero que vocês tenham gostado. Essa semana aí vai sair o review do teclado e do mouse aqui, ó. Beleza? Então, fiquem atentos no canal. Eu também tenho muitas coisas pra trazer. Tranquilo, pessoal. Um forte abraço. Tudo de bom. Sempre olhando. Até mais. Fui!